Vamos lá, Tunísia 1, França 0, a França jogando com o time meia boca. Não, com o time reserva e depois quando a água bateu na bunda começou o desespero de colocar os caras. Entrou um outro ali e a Austrália venceu a Dinamarca do Marcão também por 1x0 e aí se classificou a França em primeiro com 6 pontos, mas com um saldo de gols melhor. Austrália em segundo, Tunísia e Dinamarca, abraço! Até a próxima. Tchau, tchau. E eu assim, surpreendeu todo mundo essa questão da Dinamarca. Eu acho que é um assunto que a gente tem que debater mesmo. O que aconteceu com aquela Dinamarca que a gente viu na Eurocopa, nas eliminatórias, na Liga, em tudo que a Dinamarca dava fazendo, a gente via futebol e via qualidade, via ligação de meio campo com ataque, defesa concisa, velocidade. E na Copa do Mundo, velho, eu tô falando sério, o jogo da Dinamarca, qualquer um dos três jogos, sonífero. Uma Dinamarca arrastando, uma Dinamarca que não tinha ligação nenhuma. Ruim mesmo. Nada que acontecia. Ruim, ruim. Vamos repetir aqui. Só o Eriksen tentando alguma coisa e mesmo assim muito abaixo do que a gente acostumado a ver dele. É muito ruim. Cara, eu tava revendo meus palpites do Bolão, que até o Carlos que tá aqui no grupo, o Kibbe que tá aqui no grupo, eles participam do Bolão. Eu fui ver meus palpites, eu coloquei Brasil campeão, França vice, o terceiro colocado, meu terceiro colocado é a Dinamarca. Cara, foi eliminado da primeira fase. E assim, e desde o primeiro jogo da Dinamarca, que aí já tinha dançado, que eu já tinha comprado a NFT, que eu já tinha feito meus prognósticos aqui, que eu tava postando a Dinamarca e depois do primeiro jogo comecei a falar, cara, eu tô divorciado dessas eleições. Porque muito ruim, não jogou nada, não jogou nada, nada, nada. Eliminação justíssima. Em nenhum momento na Copa do Mundo. Não foi hoje. Não, e ela não teve tempo. Porque às vezes, assim, a gente pega e fala assim, ah, o primeiro tempo de tal jogo, ela apresentou um futebol até aceitar. Não, nenhum dos tempos, de nenhum dos jogos, a Dinamarca foi minimamente competitiva. Então, assim, vai com Deus que as próximas temporadas sejam melhores, porque é um país maravilhoso, lindo. E agora... É um protesto legal na camisa, faz tantas atitudes legais que tem, que toma iniciativas legais, né? É, protestou e tchau. Agora, vamos lá. É muito... Eu falei que não tinha tido emoção nesse grupo, mas teve, né? Em determinado momento, a Tunísia estava se classificando. Isso. E aí a Austrália, logo depois, fez o gol sobre a Dinamarca, e aí voltou a se classificar. Então, teve emoção, sim. É, exatamente. Teve emoção, mas assim, a partir do momento que a Austrália fez o gol, a Dinamarca estava morta, morta, morta. Em nenhum momento a Dinamarca fez força, fez força, enfim, claro. Mas não teve, em nenhum momento, assim, deu a ideia de que poderia virar o jogo. Sobre a questão da Tunísia, é importante a gente colocar que a gente viu um momento histórico, né? É a primeira vez que a Tunísia vence a equipe francesa em qualquer tipo de competição. Eu fiquei pensando nisso. Olha só, o Marcão é um cara que tem a memória muito impressionante e tal. E aí a gente sempre fala assim, ele vai... Ah, Tunísia e França jogaram três vezes pela Copa do Mundo e tal. Porra, daqui 20 anos, nós vamos estar comentando a Copa do Mundo? Esperquinho louco. O Marcão vai estar falando assim, ah, Tunísia e França já jogaram e a Tunísia ganhou uma vez. Porra, mas esse jogo não quer dizer absolutamente nada. É lógico que daqui 20 anos a gente vai estar lembrando que a Tunísia ganhou da França. Sim, sim. Então é uma coisa interessante que é o país... A França não estava nem aí. É o país que foi colonizado vencendo o seu colonizador, tem esse gostinho pra eles. Mas ainda assim, por ter esses breves minutos que a Tunísia estava classificando, porque se fosse assim, a Tunísia já entrasse morta e ganhasse um jogo em cima da França, eu acho que os caras estavam fazendo festa hoje. Mas como eu tinha essa pequena esperança, se tiveram esse pequeno gostinho de estar alguns minutos ali com a segunda colocação, tão bem que eu acabei se inchado hoje. E a torcida massa, né? A torcida da Tunísia bem vibrante, né? É, não sei, nós vimos o negócio da torcida do Irã hoje, né? A torcida está enganando a gente. Depois o outro vai comentar disso. Com a Domitila, né? Domitila. Domitila Becker, né? Vamos lá. Grupo C, esse sim, foi um drama, né? A Polônia perdeu pra Argentina por 2x0. E o México estava vencendo por 2x0. Acabou tomando um gol no final da Arábia Saudita, mas por muito tempo bastou a Polônia tomar mais um cartão amarelo pro México ficar em segundo. É, assim, até os 95 minutos, né? Quase 95 minutos do jogo do México contra a Arábia, o que estava classificando a Polônia era um cartão amarelo. Do México. Dois, na verdade. Sete a cinco. Ficou em sete a cinco o número de cartões. E a gente acompanhando o jogo da Polônia, tá vendo o Marcão acompanhando o jogo, Polônia e Argentina, e aí a gente ficou assim, ah, podia sair mais um cartãozinho só pra dar um sufoco? É, mas assim, contar com o cartão é um negócio muito danado, né? Faltou pro México também competência pra fazer mais um sobre a Arábia Saudita, né? Porque o gol da Arábia foi naquele momento que o México se lançou todo pro ataque pra ver o que que dava. E acabou que quando o México tomou o gol, não mudou muita coisa, porque o México precisava fazer o terceiro. É, isso. E aí quando tomou o gol, precisava fazer o terceiro que ia dar na mesma. A diferença é que não ia ser no sal de gols, ia ser no gols feitos. Pouco importava fazer mais um. Eu cravaria no bolão 3x1 pro México. Então, o Tata Martino ficou desesperado na beira do campo, explicando pra eles, mesmo assim, faltou um gol. Não desanimou, falta mais um. Você viu desesperado que os jogadores se abateram ali. Gente, não mudou nada. Falta um gol, caramba. É isso aí. Eu lembrei, eu torci pro México passar hoje. Mas isso vai de encontro ao que eu falei ontem, que esses mata-matas vão ser os mais legais da história das Copas do Mundo. Anotem isso. A questão dos descontes e do VAR. Foi muito legal esse sinal do jogo do México agora, cara. Porque um golzinho já classificava o México. Não, e teve um gol anulado do México ainda, né? Então, sim. Mas tava dividido. Tava mesmo. Eu tô dizendo que, você imagina, a torcida do México, o país inteiro parado, de repente teve um gol. Depois de muito tempo, o México não se classifica, né? Pras oitavas, né? O México sempre para nas oitavas. E a Polônia, que a gente tá falando isso aí de tabuzinho, né? A gente tava lembrando que desde o último jogo da Polônia em mata-mata de Copa do Mundo, em oitavas de final de Copa do Mundo, foi contra o Brasil. Brasil. Em 86. Muita gente que tá acompanhando a gente no chat, ele não tinha nem nascido em 86. Foi 4x0 pro Brasil. Teve um gol nessa Copa que é histórico das Copas. Tem um ataque da Polônia que o Edinho tira. O Edinho dá um chutão pra frente. Quando se assusta, a finalização do lance é do Edinho. Ele tira, ele corre ali 80 metros em questão de... Pô, cara, 12, 15 segundos e faz o gol. O Edinho já era veterano nessa época. Faz um golaço ali no final. O Brasil ganhou de 4x0. Um gol do Josimar também. Um golaço do Josimar. Golaço do Josimar. Esse eu tenho lembrança. Aí depois o Brasil foi pegar a França e o resto é a história. O resto é a história. Aqui. Agora a gente precisa falar... Abrir um capítulo pra gente falar da Argentina, né? Hoje a Argentina jogou como a gente espera que a Argentina jogue. É vibrante. Pra cima o tempo inteiro. Tá certo que eu acho que... Eu tenho a impressão de que a Polônia entrou pra perder de pouco da Argentina. No final das contas deu certo, né? Porque conseguiu a classificação em segundo lugar. Mas a Argentina hoje jogou como a Argentina, né? E aí tem uma coisa só pra introduzir o assunto aqui. O fato de a Argentina... É lógico. É muito melhor classificar com 9 pontos, 3 vitórias? Sim. Mas já que a Argentina tropeçou na primeira rodada pra Arábia Saudita, a Argentina já disputou dois mata-matas nessa Copa do Mundo. Porque se perdesse pro México, tava eliminada. E agora se perdesse pra Polônia, tava eliminada. E agora vai pegar nas oitavas de final a baba da baba da baba das oitavas de final. Então a Argentina hoje com a vitória, ela se classificou pras quartas de final da Copa do Mundo. E ela tá cascudaça. Eu vou dizer exatamente sobre essa casca, né? Que se cria, que a gente falou logo depois daquela derrota. Quando começaram as divulgações das entrevistas dos jogadores, os jogadores tinham entendido o tamanho do fiasco, o quanto essa derrota foi dolorida, o quanto isso ia pesar, e o aumento da responsabilidade de cada um nos jogos. O primeiro tempo do jogo contra o México, se mostrou uma Argentina muito nervosa, preocupada realmente com a possibilidade de não se classificar. Mas depois que vieram os dois gols contra o México, a gente devia uma Argentina muito mais leve. E mostrou isso no pós-jogo, nas entrevistas, tudo que a gente acompanha. E no jogo de hoje, engoliu a Polônia. Engoliu a Polônia. Não deu a menor chance. É claro que eu fico... Então, eu fico com um pouco de dó do Lewandowski, que não teve um pingo de oportunidade. Aí eu não sei se é muito, por causa da questão da Argentina, a forma que construiu a sua formatação para pegar e pressionar a equipe da Polônia, ou se realmente a Polônia não consegue fazer nada por um craque que ela tem. Que fica um cara isolado, é uma ilha cercada de cabeça e bagra. Todo mundo é uma ilha, né? É. Estaremos lá. Aqui tem dois amigos, o Simonini e o Márcio Chaves. Esse é o Márcio Chaves. É, eles mesmos. Estão lembrando aqui, coisa que eu ia falar aqui agora, que eu já tinha percebido também, que o caminho da Argentina até a semifinal agora está relativamente tranquilo. Vai pegar a Holanda na escola. Holanda e os Estados Unidos. Holanda e os Estados Unidos. Eu não vi do nada os Estados Unidos aprontar. Isso. Então, quer dizer, nem os Estados Unidos, nem Holanda, muito menos a Austrália, vão dar uma pressãozinha para a Argentina. Então, a Argentina já está ali com o pezinho em meio na semifinal. Na semifinal. E todo mundo começou rindo, perdeu a parácia saudita. A gente falou que ia ficar em primeiro aqui. Isso eu falei também, que ia ficar em primeiro no grupo. É muito arriscado, é claro. A gente faz isso. É projeção, velho. Porque é futebol. É, a Série da Guerra da Argentina no Azea e fica todo mundo com aquela cara de taxa aqui. Hoje o Thiago Fernandes, no programa lá nos Donos da Bola, ele pegou e falou assim, eu já vejo o Brasil na semifinal. Eu, calma. Não, se o Neymar estiver com 70%, não precisa usá-lo nas oitavas, porque quem o Brasil pegar nas oitavas, o Brasil passa. Eu, calma, Thiago. Isso é futebol, cara. A gente não pode pensar desse jeito. Não, o Thiago Fernandes, lá nos Donos da Bola. Desculpa. Empolgou o Thiagão. É, eu peguei e fiquei assim, poxa, Thiago, não fala isso, cara. Não fala isso. Uma coisa é pegar o Uruguai, uma coisa é pegar... Quem mais? Gana. Uma coisa é pegar a Gana, que é mais fraca que o Uruguai, na minha opinião. A gente discorda, né? Mas assim, uma coisa é pegar esses times, outra coisa é pegar a Austrália. A Austrália. E, em umas quartas de final, o Brasil tem a possibilidade de pegar a Espanha. Então, não tem dessa. Como assim eu me vejo na semifinal? Não tem o menor cabimento. A Espanha talvez seja o time que melhor jogou até agora na Copa do Mundo. Só um momento, que isso veio aqui na cabeça agora, eu nem pesquisei antes de falar. Mas teve um Argentina-Austrália histórico por Copas do Mundo, né? Eliminatório de Copa. A repescagem, quando a Argentina tomou aquele 5x0 da Colômbia, caiu na repescagem, que era o campeão da Oceania. Na época, a Austrália jogava pela Oceania, hoje é na Ásia, né? E 0x0 lá. E 1x0 para a Argentina, aqui no Rio de Janeiro. Foi um sufogo para a Argentina com as cartas. E quem participou dessa repescagem, somente da repescagem, não foi para a Copa do Mundo, foi o McAllister. Pai do McAllister, que fez o gol hoje. Que era o camisa 3 do Boca e da seleção. Ele jogava de lateral. Esse McAllister joga no meio-cão. Teve uma final de... Vamos viajar mais um pouquinho aqui na memória. Uma final de Copa Ouro. Boca Juniors e Atlético. E o Boca tirou o Racing. Lembrando que a Austrália, a partir da próxima Copa, não mais disputa as eliminatórias pela Ásia. Ela volta a disputar para a Oceania porque ela saiu lá. Falaram que é por causa de competitividade. Nada disso. É porque na Oceania se disputava a repescagem. E a Austrália não queria correr esse risco. Achava que se classificaria na Ásia com tranquilidade. E se classificou com tranquilidade todos os anos. Todos os anos. Então agora, como vai ter mais vaga na Oceania, ela volta a disputar as eliminatórias na Oceania. Agora tem uma vaga direta na Oceania. E uma e meia agora, vai uma... É Austrália, mais alguém. A Austrália. Sempre vai ser a Austrália. Nova Zelândia. Sim, senhor. Nova Zelândia fica com a meia. Negativo. Pode ser Borneo. Sempre eu gosto. Aqueles que jogam o War. Sumatra. Sumatra ou a Nova Zelândia. Mas Borneo e Sumatra são na Ásia. Mas vamos lá. Indonésia. Olha só. Eu só estou falando porque pelo War. O Marquinhos, Marcos Ribeiro, falando que a entrada do McAllister como titular mudou a Argentina. É um bom comentário. E ele falou que compraria e vai... Pô, compra lá, né? Compraria não. Eu vou comprar a NFT do McAllister. Porque comprando... Comprar uma NFT da Argentina até pelo caminho que ela tem é uma vantagem. É uma boa. É lucro até pelo menos a semifinal. Vamos mandar um salve aqui para o Zaquim Gamer que está lá vendo a gente. Ele é Camila. Grande Zaquim. Está bonzinho, né? O último dia esteve aqui tinha brigado com os primos. Não pode não, hein, garoto? Estamos de olho. Mandando aqui um abração para o Werik, né? Werik e o Werik. Matos falando que a Polônia não entrou em campo. Beto falando que a Dinamarca é igual a Bélgica. Desde 86 é chamada de Dinamarca. Um abraço para o Beto. É isso aí, galera. Vamos lá. Participa mais aí do chat porque é sempre muito legal a participação de vocês. Lembrando que eu estou aceitando proposta aqui da turma do chat. O Carlos já fez aqui, né? Cinquentinha? Não, não vou vender por cinquentinha. Você está fazendo mercado paralelo do mercado paralelo. Exatamente. Eu estou vendendo o meu Erickson aqui no Bora para a Resenha, tá? Tem o Erickson. Qualquer proposta a gente está negociando, Erickson. Eu só queria destacar um outro titular que se tornou titular ao longo da Copa e é o Julian Alvarez que também embarcou nos gols. Jogou muito bem e é um jogador que tirou a titularidade do Lautaro. Então é um cara aí que... E o Lautaro entrou mal, né? Perdeu o Moffet. Deu o Seu Tão Moffet. Perdi um muxo para fazer o terceiro gol e naquele momento dar classificação para o México. Estava 2x0 ainda. Acho que foi por isso que eu fiquei meio puto.